Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica que eu sei que todo mundo adora, dicas de como potencializar o seu sabão em pó. Então eu comprei um sabão em pó bem mais em conta, esse daqui é o Tiksa MP, eu paguei R$10,90 nessa caixa com 2kg de sabão. E para potencializar o nosso sabão em pó, vamos precisar de um sabonete Lux, vamos precisar também de um sabão de coco, e vamos precisar também de um vênish em barra. O vênish tem que ser esse rosinho aqui, né, porque ele vai servir tanto para as roupas coloridas, quanto para a roupa branca. Esses são os ingredientes que a gente vai precisar aí para potencializar o nosso sabão em pó. Essa receita maravilhosa eu encontrei no blog Beleza Master, tá? Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, blog, e eu achei essa receita super legal. Então fique agora aí com o vídeo de como fazer. Também é legal um recipiente, né, para a gente colocar a nossa misturinha de sabão em pó. Esse meu recipiente, ele já é próprio de sabão em pó mesmo, mas se você não tiver, é só você colocar em qualquer pote plástico. E vamos precisar também de um ralador. Então agora em um pote plástico, eu vou começar a ralar o sabonete, a barra de vênish e o sabão de coco ralado. Vou colocar aqui dentro e misturar. Então eu só vou colocar metade do sabonete Lux, ele fica assim, ó. E agora eu vou quebrar, assim com a mão, para ficar bem pequenininho os pedacinhos. Porque isso ajuda na hora de dissolver o nosso sabão dentro da máquina. E agora eu vou ralar a barra de vênish. A barra de vênish eu coloco ela por completo e faço a mesma coisa, deixando em pedacinhos pequenos. E agora vamos ralar o sabão de coco. E eu coloco só metade da barra do sabão de coco. E pronto. Agora vamos misturar o nosso sabão em pó com o produto que ralamos. Então pegando o recipiente de plástico, então eu vou colocando aqui dentro um pouquinho do sabão em pó. E vou acrescentando um pouquinho da nossa misturinha ralada aqui. Coloco mais sabão em pó. E acrescento mais na misturinha ralada. Coloco mais um pouco de sabão em pó. E acrescento a misturinha ralada. E mais um pouquinho de sabão em pó. E agora misturo bem. Vou colocar mais um pouco de sabão em pó. Até completar aqui o nosso pote. E pronto, gente. A nossa misturinha power aí pra potencializar o nosso sabão em pó está pronta. Uma dica é na hora de você colocar o sabão em pó na máquina de lavar ou em uma bacia, deixar dissolver bem o sabonete, né? Os que a gente ralou, pra não ficar grudando na roupa, tá? Então é bem importante isso, você dissolver bem o sabão em pó antes de colocar a roupa na máquina. Tá bom? Então essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. E aproveite e se inscreva aqui no canal. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal